Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. O Capitão Papai. Hoje a Peppa e sua família vão pegar emprestado o barco do vovô. Lembre-se, Papai Pig, empurre a alavanca pra frente para ir para frente. Está bem, vovô Pig, pra frente. E para trás, para ir para trás. E para trás, é simples. E por favor, cuidado com o meu barco, ele acabou de ser pintado. Oh, vovô Pig, você se preocupa com tudo. Tripulação, pronta? Estamos, Capitão Papai. Então vamos lá. O barco está indo para trás. Ah, cuidado com a ponte. Essa foi por pouco. Tchauzinho! Tchauzinho! Divirtam-se! Tomara que o meu barco volte inteirinho pra cá. Pare com isso, ele vai ficar bem. Peppa, toque o sino. Sim, sim, Capitão Papai. Estou com um pouco de fome. Eu também estou. O vovô deixou a comida no convés inferior. O que é convés? Convés é um andar do barco. Venham ver. A Peppa e o George vão entrar no barco. Uau! Mas esta cozinha é muito pequena. Cadê a comida? O lugar óbvio seria este. Mas isso não é comida. Bom, então deve estar aqui. E isso também não é comida. As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha. Uau! Uma TV! O papai não está achando a comida. Isso é impossível. Se essa cozinha fosse minha, a comida estaria bem... Aqui. Muito bem, Peppa. A Peppa encontrou a comida. Delícia. Ah, são os patos. Olá, Dona Pata. Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Cuidado. Plantas à frente. Tudo bem. O barco do vovô vai passar sem problema. Estamos presos? Não. Podemos dar ré. E agora estamos? Sim. Ah, poxa. O barco do vovô ficou preso nas plantas. Eu só vou dar um empurrãozinho. Tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Quando eu disser vai, ligue o motor. Sim, sim, Capitão Papai. Vai. O papai conseguiu tirar o barco das plantas. Viva! Depressa, papai. Volta logo para o barco. Ah, não. O papai está ficando para trás. Nada mais rápido, papai. Desligue o motor. O que ele disse? Desligue o motor. O papai disse. Desliga o motor. Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo. Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa. Sim, sim, Capitão Papai. Eles saíram há horas. Espero que o meu barco esteja bem. Olha, são eles. Olá. Olá, pessoal. Eu vou estacionar o barco. Estacionar é para carro. Mas um barco você atraca. Eu vou te mostrar. O vovô vai atracar o barco. O segredo da atracação é ter cuidado. Olha só. Olha a ponte. O quê? Olha atrás de você. Não era para eu ter feito isso. O vovô quebrou o barco dele. Tudo bem, Peppa. O vovô vai se divertir consertando ele. É verdade. Eu adoro consertar coisas. Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa. O armário para brinquedos. Está na hora da Peppa e do George irem para a cama. Mas o que é isso? Por que todos esses brinquedos estão aí? É aqui que eles moram. Depressa. Guardem os brinquedos na cesta de brinquedos. A cesta está cheia demais, papai. É esta mesmo. Precisamos de um armário para brinquedos. Sim, amanhã eu posso fazer um. A última coisa que você fez, papai, foi essa prateleira. Eu tenho muito orgulho dela. Mas, papai, ela é toda solta. Nós usamos ela como escorrega para o Ted e para o Sr. Dinossauro. Está bem. Depois compramos um armário novo. Podemos comprar um agora, pela internet. Viva! A mamãe está usando o computador para comprar um armário. Aham. Agora, só precisamos escolher. Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito. A mamãe está comprando o armário. Parabéns. Seu armário foi encomendado. Ai, que bom! É de manhã. E o Sr. Zebra, o carteiro, veio fazer uma entrega especial. Correio! Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George. O que é? Um armário para brinquedos. Ah, ele parece meio achatado. É, você tem que montá-lo. Não se preocupe, Peppa. Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele. Adeus. 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 E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário. Sim! Que estranho. Não tem instruções. Talvez seja tão fácil de montar que não precisa de instruções. Mamãe, podemos ajudar? Claro! Primeiro, uma prateleira. Aqui tem uma verde. Obrigada, Peppa. Agora preciso de quatro pés. Um, dois, três, quatro. Quatro pernas azuis, mamãe. Maravilha! Daqui a pouco ele vai estar pronto. Toma uma porta vermelha, mamãe. Obrigada, papai. Pronto. Terminou. Muito bem, mamãe. Ele é muito pequeno. Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno. Ah! O George está com a outra parte. Ah! Talvez seja uma prateleira extra. E tem essas outras partes também. Ah, puxa. O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes. Vamos ter que desmontar ele e começar de novo. Ah, não. É uma pena não ter as instruções. Quem será? Olá! Acabei de achar isto aqui na minha van. São as instruções do armário. Isto vai facilitar muito. Viva! As instruções parecem muito complicadas. Não adianta. Isso é bobagem. Pode deixar comigo, papai Pig. Eu gosto muito de montar essas coisas. Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver. Adoraria uma xícara de chá. Podem botar muito açúcar, por favor. Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra. Hora do chá, Sr. Zebra. Uau! O Sr. Zebra montou o armário. Puxa vida! Como foi rápido! Sim! E eu consegui guardar todos os seus brinquedos. Uau! Obrigada, Sr. Zebra. Infelizmente, não tem lugar para esses dois. Coitado do Ted e do Sr. Dinossauro. Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não! Tive uma ideia bem melhor. O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês. Mas, mamãe! Eles já moravam aí com a gente. Eu sei disso. Por isso é que é uma ótima ideia. Avante Acampar A Peppa e o George estão muito animados hoje. Eles vão sair de férias. Ah, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma van de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa van de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe. Então, vamos lá! Estamos em férias e nossa vontade de acampar. Esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá. Senhora van de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa van de acampar. Perigo. Perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A van de acampar tem um teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem Árvore do Mundo. O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos, na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim, ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Salve, salve! Salve, salve, salve! Salve, salve! Não pode acampar! Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vou te acampar. Ha, ha, ha! Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Emily Elefante. A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje. Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casaco. Hoje temos uma nova aluna. Emily Elefante. Oi, Emily! Olá. A Emily é um pouco tímida. Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu! Ah, eu só preciso de um. Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco. Sim, Madame Gazela. Cada um tem o seu próprio gancho. Esse daqui é o seu, Emily. A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho. E agora, Emily, o que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Hum, eu não sei. Acho que blocos de construção. E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Nossa, mas como esses blocos fazem sucesso! Todos querem sentar perto da Emily Elefante. Emily, é para você colocar um bloco em cima do outro. Assim, ó. É melhor se colocar um do lado do outro. Não, é assim, Emily. Não, o certo é assim, Emily. Não, Emily, é assim. Vocês todos estão ajudando muito. Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Não tenho certeza. Acho que eu faria assim. A Emily Elefante brinca bem com os blocos. Está na hora do recreio. Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim. Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela. No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola. Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Está bem. Eu sou a primeira. Squeak, squeak! Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Agora é a Suzy. Agora é o Danny. Isso foi muito alto. Minha vez! É minha vez! Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto. Emily, é sua vez. Não sei se devo. Por favor, Emily. Está bem. Vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto. Uau! Vá de novo. Pela! A Emily não está mais tímida. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. A Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela. E vejo que fez vários amigos novos. Fiz! A Emily Elefante é minha amiga. E também é minha amiga. E minha! E minha! E minha! E minha! Emily, de quem você gosta mais? Hum, eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa. Minha prima Chloe. A Peppa e o George estão brincando no jardim. Pra mim, George! Jogou a bola com muita força, George. Então, pelas regras, eu ganhei. Agora é minha vez. Ganhei de novo! Peppa, George, hoje a sua prima mais velha, Chloe, vem aqui nos visitar. Oba! Prima Chloe! George, a Chloe é grande, como eu. Então, não fica triste se ela te achar muito pequeno pra brincar. Eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois. A Chloe chegou! A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa. A Chloe é a prima da Peppa e do George. A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George. Olá, Chloe! Olá, Peppa. Olá, George. Até mais tarde. Vocês querem brincar? Sim, vamos brincar de pique. A Peppa adora brincar de pique. Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha. Ah, só brincamos de pique porque o George gosta muito. Tá bem, vou brincar por causa dele. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo. Peppa, tá com você. Vem me pegar! Está com a Peppa. Ela tem que correr atrás da Chloe e do George. Você não me pega! George, vai ser muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo! Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não! Não preciso de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem tentar pegar a gente. Vem pegar a gente! Você não me pega! Essa brincadeira é boba. Vamos brincar de outra coisa. Tá bem. Eu conheço um jogo que é para criança bem grande. Batatinha frita 1, 2, 3. Ótimo! Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente. E as outras se aproximam dela. Eu, eu! Eu quero ficar na frente! A Peppa é a batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu! Volta lá para trás! Te peguei! Eu ganhei! Anda antes de eu ficar pronta. Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Peppa, você se mexeu. Vai lá para trás. Não ajusto! Você demorou muito! Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá para trás. O George é o vencedor. Quer brincar de outra coisa? Vamos! Mas tem que ser um jogo de adulto. Já sei! Vamos brincar do meu favorito. É bem de adulto. George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama. George, se for pular em poças de lama, tem que calçar as suas botas. Eu também trouxe botas para você, Chloe. Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama. Ah, eu também. O George adora pular em poças de lama. Secretamente, a Peppa adoraria pular na poça. Mas ela quer parecer crescida. Eu acho que tem gente pulando na poça. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Parece divertido. É, parece. Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama. É, essa regra é boa. Vamos lá! Vamos lá! A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Mesmo meninas crescidas. Queda de energia. Está de noite. A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles. O papai está no corredor passando o aspirador no tapete. E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Mamãe, papai! De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah, acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. Aham. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro. George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro. Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Hum, já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim. Mas para quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig. Apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não! Ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tem uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade e disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia. Mas ela está feliz que a luz tenha voltado. Música